Lohane sempre teve a pele seca, mas nessa época do ano, onde a umidade relativa do ar é baixíssima, o corpo dá sinais ainda maiores. A pele fica ressecada, um minutinho que a gente fica dentro do carro dirigindo, a gente já começa a sentir aquele ar arder, a pele a gente arde, a boca amanhece trincada. Por mais que você passe um hidratante mais potente, mais cremosinho, você mesmo assim sente. A maquiadora confessa que hidrata basicamente o rosto e que o restante do corpo acaba deixando a desejar. Nem mesmo água ela toma como deveria. Na correria do salão, eu acabo não conseguindo beber água entre um cliente e outro, porque você acaba tendo que ir mais ao banheiro e você não tem tempo. Então deixa a desejar também. Sim. Basta olhar pela janela ou para o espelho para perceber que esse tempo seco já traz reflexos nem sempre muito agradáveis. Por isso a gente veio até a clínica aqui de dermatologia para pegar algumas dicas de como fazer a melhor hidratação e deixar a pele mais bonita. Marina é dermatologista e antes de passar as orientações, ela explica porque nossa pele sofre tanto com a secura. Nessa época do ano a pele vai ficar um pouquinho mais ressecada, o paciente vai ter mais coceira, pele esbranquiçada, vai piorar alguns tipos de doenças, de alergia. E tem muita coisa que o paciente pode fazer em casa para evitar isso. Segundo a dermatologista, nessa época do ano, algumas doenças de pele podem surgir ou se agravar. Principalmente pacientes idosos que naturalmente já tem a pele mais desidratada, pacientes diabéticos ou com problemas nos rins também já tem a pele mais desidratada, vão sentir mais o ressecamento da pele nessa época do ano. Pessoas também que já tem algumas doenças de pele, como por exemplo dermatite atópica, dermatite seborreica, a famosa caspa, psoríase, todas essas pessoas, além da população comum, vão notar a pele mais ressecada com o clima frio e seco. Mas vamos ao principal, como evitar ter uma pele ressecada. A doutora explica que a hidratação deve começar de dentro para fora, ingerindo bastante líquido, principalmente água, e depois escolher o creme certo. O ideal é entrar na farmácia e procurar um creme que não tenha cheiro nem cor. Então a gente deve evitar aqueles cremes cosméticos, que tem muito cheiro, muita coloração. Procurem cremes mais neutros e é muito importante também os cuidados com o banho. Então nessa época do ano o banho tem que ser rápido, não pode ser um banho demorado. Tem que ser uma água mais morna ou fria, o que é difícil, né? Porque como está muito frio as pessoas tendem a usar águas mais quentes no banho e isso acaba ressecando muito a pele. Então tentar aquela água mais morna. Não usar bucha. A gente não deve usar bucha no corpo, nem em momentos que não esteja tão frio, né? Deixar a bucha só para algumas áreas específicas do corpo, como por exemplo o solado dos pés. E sempre hidratar a pele logo após o banho. E se o problema é aquele pé rachado, ela tem um segredinho. Passar o hidratante à noite nos pés, pode ser até um hidratante comum, barato, como a vaselina sólida, né? Aplicar na região do solado dos pés, colocar por cima um papel filme ou um plástico mesmo, um saco plástico e calçar a meia. Com certeza vai ter uma melhor eficácia na hidratação do que só aplicar sem nada disso.